Recupera o time do River Plate, briga pela parte de bala aqui, vem assistindo o Flamengo, recuperou o Diego, ganhou o Diego, olha o contra-ataque do Flamengo, abre o jogo aqui na esquerda para Bruno Henrique, Bruno Henrique vai levando aí, vem Bengão, feita a finta, Bruno Henrique, Gabigol, pediu, Bruno Henrique vai para dentro, tenta a finta, mete na frente, olha o contra-rascaeta, Gabigol, tá com ele, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! E do Flamengo! É, 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 é de Gabigol, Gabigol da Nave! E não é, e não é que veio, 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 A bola tocada foi na esquerda, o cruzamento para o Bruno Henrique e para o Gabigol, passou a bola, ele tocou, e tocou para o fundo, o gol do River Plate! Festa da torcida no Flamengo no Brasil inteiro, Bruno Henrique, cruzou para a esticada, a posição legalíssima do Gabigol! Posição legalíssima do Gabigol! Toque foi do arrascaeta para ele, toque do arrascaeta para ele, empata o Flamengo! Eu fico arrepiado, eu fico emocionado, esse Flamengo me leva à loucura, o meu coração é rubro negro, o meu coração é rubro negro! Tem gol do Gabigol, tem gol do Gabigol, tem gol do Gabigol! Empata o Bengo, Flamengo 1, River Plate 1, e agora Armani! Para toda a torcida do Bengão, para o Gabigol e para a Bahia, assim eu vou à loucura, meu caro Teba! Um gol com a cara do Flamengo, Nilson, suado no finzinho, o Flamengo é de... Olha o River aí, Nilson, olha o River! Olha o Denacruz, vai bater o Denacruz, vai Diego Alves olhar, ficar com ela, balançar aí! Esquanto tem que para o River Plate bater na da esquerda, ele tem uma esquanto tem que para o River, que cada tema! O jogo não para, um segundo, Nilson, que jogo, que final, 4 minutos de acréscimo, já já do detalhe do gol! Está marcada a falta de ataque aí, Nilson, não estou entendendo o árbitro, parou o jogo agora o Roberto Tobar, os jogadores do Flamengo cercam arbitragem, mas o gol do Flamengo começou com o Bruno Henrique, tocou para a Rascaeta, ergueu a cabeça de perna canhota, tocou por baixo, por trás da zaga, apareceu com o gol escancarado, sem goleiro, Gabigol colocou na rede, estremece o estádio monumental, o Flamengo é gigante, Nilson, empata o jogo no finalzinho, Nilson! É, Flávio Prado! A Libertadores precisava um final assim, hein, Flávio? Sensacional, o Flamengo forçava, não é o Flamengo que a gente tem visto, mas forçou, a bola ficou aqui atrás, o Diego fechou, ele cobriu a linha de passagem do time do River quando tentava... E o Flamengo, Gabigol bateu o gol! E o Flamengo... E o Flamengo... GOOOOOOOL! 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 GABIGOL! O meu coração explode de alegria, Flamengo! O meu coração bateu no rubro negro, bateu no rubro negro e tinha que ser um título assim! Título com jeito de Flamengo, título com cara do Flamengo, clé, título com coração do Flamengo! para a lançada, Gabigol brigou com o zagueiro do River dominou, trouxe para a esquerda e bateu para o fundo no gol do River Plate Gabigol, chora Argentina chora, chora, chora chora um tango para o Targentino tem gol de Gabigol não, tem dois tem dois gols de Gabigol o meu coração o meu coração é Flamengo o meu coração é rubro-negro o meu coração é Brasil Flamengo com todos os méritos vira Flamengo 2 esse é o jeito do Flamengo Flamengo 2 River 1 e agora Armani, chora um tango meu filho para toda a gente do Vengão, para o Gabigol e para mais ninguém chupa River Plate de gatava a zaga do River está parecendo as pirâmides do Egito, Nilson forte, alta, gigante mas estática ninguém se mexe falha total da zaga do River e o Flamengo é gigante, Nilson só um time com essa camisa pode fazer isso Gabigol aproveita o vacilo perna canhota uma bomba e o Flamengo deixa todo mundo arrepiado 2 para o Flamengo para o River Plate Flamengo é gigante, Nilson que final emocionante Flamengo Flamengo que foi buscar no fundo da alma Flamengo que acreditou até o final Flamengo de Gabigol teve 2 gols do Gabigol Flamengo 2 River Plate por falta de 1 2 gols do Gabigol é garoto deu a volta por cima o garoto foi tão achingalhado e numa decisão da Libertadores fica histórico fica histórico o garoto deu a volta por cima o garoto está aí meteu 2 a 1 para cima do River Plate 10 segundos com 96 segundos e a confusão argentina no final não tem que ter jogo mesmo diga a tema olha só jogadores da Argentina cerca o árbitro Roberto Tobar ele faz a consulta coloca a mão no ouvido Nilson a falta é para o Flamengo agora é catimba é rubro negra hein Nilson Vitinho na bola eu falo para o Flamengo vai bater Vitinho toca a bola Vitinho para Everton Ribeiro para Vitinho a bola sai na lateral a pita o Flamengo é campeão da Libertadores da América de 2019 o segundo título do Bengão e no do Flamengo e no do Flamengo chora Galhiano chora Argentina chora Galhiano chora Argentina é o futebol brasileiro com cinco títulos do mundo que conquista Libertadores com o Flamengo Mágico o Flamengo Mágico na temporada de 2009 que merecia esse título a magia do Flamengo a emoção do Flamengo essa nação do Flamengo e os argentinos aplaudem e os argentinos aplaudem e reconhecem que o Flamengo lutou até o final e na virada no talento do Gabigol na emoção do futebol brasileiro o futebol do Brasil nas enterras peruanas conquista uma vitória épica e histórica uma vitória épica histórica do Flamengo quando ninguém acreditava mais conseguiu o empate aí vem a virada dois gols de Gabigol e Lima Lima parece o Maracanã e o Brasil está comemorando esta vitória do Flamengo tenho certeza pelo futebol apresentado ao longo de 2019 esse técnico que até o final acreditou nos seus jogadores acariciou a entrada do Vitinho e merecidamente o Flamengo é campeão da Libertadores da América de 2019 que emoção que emoção pode chorar torcedor do Flamengo um tango para vocês chorarem argentinos chora River Plate chora chora Argentina pode chorar garoto chora garoto chora Argentina chora River Plate alegria um choro de alegria dos jogadores brasileiros essa nação rubro negra eu tenho certeza que no mundo inteiro está festejando a nação rubro negra festeja no mundo inteiro esse título que título que título e a forma que terminou merecia merecia terminar assim